Transforme o seu Windows 11 para ficar com a cara do MacOS. Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando Ti. Vou te mostrar como personalizar o seu Windows 11 para ficar com o design igual ao MacOS. Então, bora lá! O primeiro que a gente vai baixar é o Rainmatter. Eu já estou até com ele aberto aqui. Lembrando que todos os links desse vídeo vão estar lá no site do canal. Vamos fazer o download aqui. O segundo que a gente vai baixar é o Explorer Blue Ormica. O link também vai estar lá no site aqui do canal. Vamos descer até aqui, em Releases. Vamos escolher o último release. Vamos descer até aqui embaixo, 2.01. E vamos baixar esse zip aqui. E o último que a gente vai baixar... É a suíte com o Dock. Vamos descer aqui. Vamos clicar aqui nesse Download Link. E vamos clicar aqui de novo para ele baixar. Agora sim, vamos clicar aqui para fazer o download. Após ter baixado então esses três arquivos aqui, o primeiro que a gente vai instalar é o Rainmatter. Vamos clicar aqui, Executar. Português Brasil, OK. Instalação padrão. Vamos clicar em Próximo. Aqui vamos deixar tudo isso marcado como padrão e instalar. Vou desmarcar aqui porque eu não quero que ele execute agora o Rainmatter. E vamos clicar em Concluir. Após instalar então, a gente vai extrair esse release X64Zip, que ele vem zipado. Vamos clicar em Extrair Tudo. Extrair. Aqui nós vamos nessa pasta Release. E aqui vamos em Register.cmd. Vamos clicar com o botão direito. E Executar como administrador. E aqui você pode ver, ó, que ele já tornou o Explorer transparente. Está vendo? Vamos agora em Configurações, com as teclas Windows mais I. Vamos em Personalização. Barra de tarefas. E vamos aqui em Comportamentos da Barra de Tarefas. E vamos marcar essa opção de ocultar automaticamente a Barra de Tarefas. Após isso, então, vamos extrair esse arquivo aqui, The Ultimate Mac OS Setup. Extrair tudo. Espera aí. Vamos entrar aqui na pasta. E aqui, ó, está vendo? Mac OS Switch 2.03.rmskin. Vamos clicar com o botão direito. Antes da gente instalar essa skin aqui, se você não tiver iniciado o RainMatter, vamos iniciar. Vamos aqui, ó. Procurar por RainMatter. Vamos executar ele. Vamos clicar aqui com o botão direito e desligar essa skin. Desligar essa. Vamos desligar essa daqui também. E essa daqui. Após isso, então, a gente vai vir aqui nesse arquivo aqui, rmskin. Vamos clicar com o botão direito. Mostrar mais opções. E vamos clicar aqui em Install RainMatter Skin. Install. Você já pode observar aqui, ó, que ele já colocou uma dock aqui na parte superior, tá? Da tela, ó. Tá vendo? E o menu dele. Vamos vir aqui na barra de tarefas. Vamos clicar com o botão direito em cima do RainMatter. E vamos em Gerenciar. Vamos entrar no Mac Menu. Em Dock. E aqui no dock Inni. Vamos clicar em Carregar. E vamos arrastar esse dock aqui pra baixo. Tá vendo? Aqui na minha tela, ele não ficou certinho. Então, pra gente ajeitar isso, você pode desmarcar essa opção aqui, ó, de manter na tela. E vamos chegar ele mais pra cá, ó. Vamos agora clicar aqui no Mac Menu. Vamos em Menu. Menu.ini. E vamos carregar. Agora, se você quiser, além disso, baixar também o papel de parede, igual. Nós vamos, então, nesse link aqui. Que é o PicPX. Aqui na pesquisa, nós vamos colocar Mac OS. Vamos descer aqui. E eu, por exemplo, vou baixar esse daqui, ó. Do Ventura. Vamos clicar aqui em Download. Vamos clicar com o botão direito e definir como tela de fundo da área de trabalho. Vamos clicar com o botão direito aqui na área de trabalho. E vamos selecionar a opção dele não mostrar os ícones na área de trabalho. Vamos entrar em Configurações de novo. As teclas Windows mais I. Vamos em Personalização. Cores. E aqui no modo, vamos mudar para Escuro. E pronto, ó. Ficou realmente muito parecido, se não igual ao Mac OS. Olha, aqui você tem o menu. E todos os ícones aqui na doc. Você tem, né, um campo de pesquisa. E aqui as outras opções. O File, Edit e View. E agora, então, é só você ajustar o doc aqui pra ficar certinho, tá? Na sua área de trabalho. Pra você editar, basta você vir aqui no Rain Meter. Mac Menu. Dock, tá? Aqui no caso é o doc. E aqui nós vamos em Editar. Eu posso vir aqui, por exemplo, e retirar esse background, tá? Eu não gosto desse background. Então, vou retirá-lo. Vou deletar isso daqui. Posso até deletar essa linha também. Vamos aqui clicar em salvar. Vamos abrir o Rain Meter de novo e recarregar. Tá vendo? Ele já sumiu o background. Depois disso, basta você ir personalizando da melhor maneira que você achar e se sentir mais confortável. Se você conhece outro tema que deixa o seu Windows com a cara do Mac OS, compartilhe aqui embaixo com a gente. Se gostou do vídeo, deixe um like. Se não é inscrito, inscreva-se. E marca a sinola pro YouTube poder te avisar quando tiver novidades aqui no canal. Beleza? Tamo junto!